Yeah, yeah, de qualquer maneira boy, tu vais me ver no R.A.P. Ok, China, 1.5, fortitude está na cluna Não vengas pensar que és a única, quando não disse para ficares Porque para mim hoes são hoes, não há casos particulares Money na mão é isso que o Beers quer do business Quer ver a conta a encher, tipo que anda no fitness Real rap na cluna fora de brincadeiras MCs de competição é melhor pôr em boqueiras Papo reto nas pulsas que depois ficam reiras Só por terem passado a noite de 4 maneiras Get it, sabão na mão limpa a merda que faz Se for preciso acabar o job antes do prazo Não diz ideias quando não tens voto na matéria Pego o cachê e mando props na tua galderia Muitos no beat é só teatro, tipo lá férias Deixem de ser atores e cuspam uma cena séria Rasgo o convite, boy, essas merdas evite Querem fazer propaganda, que vocês aqui são VIP Vejo todo lançar, mas nigga, hold on Top fakes à distância, tipo mamas de silicone Eu estou no place, meus rapazes estão sábios Desde os tempos da vinda das placas de Ferrari You know, quem me o conhece já sabe Pontas joltas não encontras, boy, não tentes parar-me, ok? Prepara, ok, you know, I'm Bali Maniova bitches, mesmo que queiras, não calmo Apronta a rima dentro do ringue, não há perdão Fazes malas enquanto tentas dar-me outra versão Eu sou direto, dicas do ex a mim não pegam Pronto, pá, pera, não vangam com dicas que outros deram Fuck pa leis desses niggas que dizem ser bosses No mic são badges, volta aqui quando tiveres e podes É rap verdadeiro, aqui nunca haverão, prótes Rimas no forno, saem no ponto, espero que gostes Pusse-se na cama, espera que o nigga lhe ofereça bots Enquanto a bitch só oferece uns prótes Yes, isso é easy boy, mantém-te calmo Meus tropas a viver fixe, sem ter grande sal Eiras na neta, tenta a ver quando é que eu me calo Podem continuar com bocas a ver se eu me ralo Ok, big booty's all my neck, boy Muitos andam com azia, tipo Malfoy Sangue podre, não me afeta, sei que vos corrói Estou só a brincar com X, Game Boy Yes, let's get it Que é face, mete a cota em forma A viver fixe, até há reforma Muitos dizem que eu não vivo o que falo Só faço barulho, mas se queres tirar tem Mas boy, vem ver o quanto eu bulo Nemes, não sou drug dealer Mas se um dia ficar na merda ou puto, não vacila Já lá vai os tempos de andar a apaiar-se à mira E ver a guita a bazar em mais uma razia Por isso agora eu faço má vida Antes que ela decida fazer a folha a minha Constantemente a bolino duro para na família Não sei só mais um em casa a fazer empilha Ok, one five, forte e tu nas ruas Desde os dias na caparica a torrar garulas Propso para quem está comigo, firmeza caçulas Que ela os belas está no mar para bater as gunas Yeah Esses manos pensam que eu estou a brincar boy Neves, isto é RAP verdadeiro A tempo inteiro 24 sobre 7 no movimento Não vamos aqui pensar que és patrão de alguma cena Aqui não cabes, caga nisso China, one five fucking two m, vamos lá E a língua M, vamos lá Tchau M, vamos lá M M